Fala moçada, aqui é o pescadoriano, em mais uma noite de pescaria, na Guiana Inglesa. O pescadoriano é realmente muito corajoso, porque este anigal parece sinistro. Logo de cara um tucuna, lepo nele. Eu te achei o... Caramba, velho. Achei o aqui. É, já não vou mais apanhar da mulher. 1. Então você só tem medo da sua mulher. É, em pescadoriano. Meu amigo João Cabeludo, garantindo a sua próxima boia. Dá uma janta e o almoço ainda não? Não, eu e minha velha aqui só dá uma janta. No limãozinho quando chegar. Olha aí. É óbvio, velho. Ilepo Najaraqui. Esse peixe frito é Master Blaster de bom. Uh, Najaraquizinho. Os caras já toparam dois peixe elétricos já. Tome cuidado pescadoriano. Piau tentando se esconder. Ele é pequeno. Pode ir embora. Amigo falou que encontrou um cará. E aí, Mara, achou o carazinho por aí? O carazinho. O caralho está tudo garantido, né? Essa noite ele encontrou só um peixe. O menor do lago. Uma sanguessuga estava sugando o pé do meu amigo. O pescadoriano tirou ela, com sua faca super amolada. Estava filmando esse peixe. E nem percebia jaraki. Espetei logo ela. A liga do pescadoriano estourou. Então você deve se inscrever no canal para ver o pescadoriano pegando peixe com a mão. Brincadeiras à parte, aqui é o pescadoriano. Até a próxima. Fui.